Meu nome é Marconi, eu tenho 42 anos, eu falo da cidade de Paulínia, no interior de São Paulo, próximo a Campinas. Anteriormente eu trabalhava no ramo de corretor de imóveis, com a crise de 2014, 2015, eu acabei mudando de ramo. Um amigo me apresentou o ramo de licitações e desde então eu venho trabalhando no ramo de licitações. Eu tenho uma empresa de licitações, sou eu e mais um sócio. Eu me senti bastante inseguro por causa da questão de leis, de conhecimento da licitação mesmo. A gente aprende as coisas tudo no dia a dia e não é o correto. O correto é você se especializar, buscar um auxílio, buscar uma pessoa que tenha um entendimento, ou a interpretação da lei, né? E onde a gente não tinha esse conhecimento. Então, dava uma insegurança muito grande. Vários processos a gente perdia porque estava inseguro, não tinha como dar seguimento, né? Eu conheci através de algumas pessoas que já tinham feito, alguns amigos que tinham feito o curso, né? indicaram para a gente, né? E eu pesquisei um pouco antes, né? Do curso, vi alguns depoimentos, pessoas que tiveram êxito também, né? E recomendaram bastante o curso. Então, foi através de conhecidos e depoimentos da internet de ex-alunos. É, no começo, a gente, por não ter muito conhecimento da lei, a gente acaba tropeçando um pouquinho, né? Nessa parte de lei e tudo mais. Mas como a própria Flávia fala que ela vai dar todo o passo a passo para a gente, já tudo mastigado, né? Você não tem que interpretar uma lei inteira. Ela já te dá lá o passo a passo, já a lei mastigada já para você. Então, se você vai fazer uma defesa, você vai fazer uma petição, você vai fazer qualquer coisa no ramo de licitações, se você faz o curso todo, você consegue ter isso aí já preparado pela própria Flávia, né? Então, assim, as dificuldades eram essas. Você teria muito medo, você não sabia como dar início ao processo. E o que facilitou bastante o curso foi isso aí. Você te deu conhecimento para você poder estar fazendo todas as fases. Primeiramente, assim, o conhecimento, ele é sempre bom, né? O conhecimento é uma coisa que ninguém te tira ele, né? Então, assim, eu passei a ter bem mais conhecimento, ter mais segurança dos processos que a gente pode fazer. Hoje eu consigo entrar em qualquer licitação com segurança, né? Então, assim, houve para mim um crescimento intelectual muito grande, sabe? Bastante conhecimento. Eu acho que o mais importante é isso, o conhecimento. O trabalho, a gente tem uma empresa, né? Eu sou sócio de uma empresa e eu me propus a fazer o curso. E, então, depois que eu tive, que eu comecei o curso, que eu comecei a entender melhor a estratégia, comecei a, como a Flávia fala, o puro do gato de vários pontos que existem na licitação, eu tive bastante resultado positivo, tá? Tive bastante resultado positivo. É, e assim, depois que eu comecei a fazer o curso, até que eu, durante meados do curso para o final do curso, eu adotei as estratégias, adotei os métodos, tudo direitinho. Somando com a minha experiência que a gente já tinha anteriormente, eu falo para você que eu devo ter ganhado em torno de 2 milhões e meio de contratos, entre registro de preço e a compra direta, né? A aquisição. E aí eu me propus a fazer o curso, porque, para você ter mais, até mesmo você ter mais conhecimento, como a gente está mais na linha de frente, né? Eu acho que tem que ter bastante, tem que se esforçar, tem que buscar o conhecimento. De quando eu comecei a fazer o curso, eu acho que demorei uns 30 dias, até eu vencer a primeira licitação adotando o método. É, eu me sinto bem preparado, confiante, né? E bastante motivado para colocar em prática o que eu aprendi durante todo o curso aí, né? Isso aí acabou me alimentando mais a vontade de trabalhar com licitação, que é um ramo muito gostoso. Você lidar com pessoas, você lidar com leis, você lidar com fornecedor, com várias coisas. E acabou me alimentando mais ainda, com mais vontade ainda do que eu já tinha antes. É, eu acabei, eu acabei assim, no ramo de licitações, eu acabei conhecendo alguns lugares que eu não teria oportunidade de conhecer antes, né? Algumas autarquias que tem o Exército, Marinha, Aeronáutica, coisas que a gente não tinha e que eu cheguei a alguns lugares, assim, que a gente não teria oportunidade de chegar anteriormente, se a gente não trabalhasse com esse ramo, né? Eu posso dizer o seguinte, precisa conhecer, né? Precisa conhecer, porque realmente abre os nossos olhos para várias coisas, né? E depende muito de cada pessoa também. Você tem que pegar o método Viana e se aprofundar nele. Não adianta você achar que você vai passar por cima e não vai estudar em cima dele, que você vai saber tudo, não. Você tem que estudar, mas, assim, vale a pena conhecer, sim. É uma dica que a gente dá e vai melhorar bastante coisa. Eu acho, assim, que eu tenho que somente agradecer a vocês, a parabenizar, né? Por essa iniciativa, né? Pelo prazo que vocês dedicam a ensinar outras pessoas, a tirar o melhor de si mesmo, né? Ensinando o método, pra gente poder estar trabalhando, buscando melhor os resultados, né? E é isso aí. Só tenho a agradecer a vocês, né? Pelo ensinamento durante esse período que a gente teve junto. Pelo ensinamento durante esse período.